Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece. Bom, vim trazer aqui mais um unboxing pra vocês, vocês gostam pra caramba de unboxing, né? E hoje, pessoal, esse pacotinho aqui que chegou pra mim é de um dos meus fornecedores que... Meu, é um dos fornecedores mais top aí que eu já vi, que eu já tive. Por quê? Porque ele passa 9 dólares cada camisa. E cada camisa desse pacote eu paguei 9 dólares. No dia que eu comprei, o dólar tava um pouquinho baixo, né? Se eu não me engano, tava mais ou menos uns 5,10. E a peça saiu pra mim mais ou menos por R$46,00, se eu não me engano, tá? Meu, R$46,00 é um valor muito bom, muito bom mesmo. Por quê? Porque aqui eu vendo a R$130,00 uma camisa dessa em lucro, tá? R$130,00 já, o valor sem frete, sem nada. E não fui taxada, tá, pessoal? Tem 5 camisas aqui nesse pacote. Eu não lembro certinho quais são as camisas que tá aqui, mas tem 5 camisas. Esse pacote, ele demorou um pouquinho. Ficou lá em Curitiba uns dias. Se eu não me engano, ficou mais ou menos uns 15 dias em Curitiba, porque os caras do Correios é ótimo, né? Vocês sabem disso. Então, demorou 24 dias corridos pra chegar, tá? Eu vi lá no rastreio. Paguei R$9,00, como eu falei, em cada camisa. Comprei com o meu fornecedor lá do meu curso. Pra você que quiser fornecedor, eu indico você entrar no meu curso. Por quê? Porque lá dentro você vai conseguir ter acesso ao passo a passo. Eu ensino tudo bem detalhado, tudo bem explicado, tá, pessoal? Então, vocês que não sabem nada, você que é leigo, você que chegou agora, né, no mercado, pode entrar lá, porque eu tenho certeza que você vai aprender tudo certinho, tá? E lá dentro eu passo praticamente, tem uns 10 fornecedores. Porque tem o fornecedor de camisa, fornecedor de corta-ventro, fornecedor de tênis, de chuteira, essa camisa retrô, tem o fornecedor de camisa retrô. Então, tem o fornecedor de bastante produto lá que seja envolvido com o esporte, tá? Produto, o próprio nome do curso já diz, é importador esportivo. Mas é mais focado em times, camisa de time, tá? E antes que os faladores de plantão falem, né, parece que tá meio torto esse símbolo, mas não tá, pessoal, porque a camisa é um pouco grande, ela é masculina, aí parece que tá torto, mas não tá, beleza? Camisa retrô essa daqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando ela, tá? Então, vale a pena você assistir. Vamos lá, vou abrir aqui esse pacote, tá? Esse fornecedor é o fornecedor que eu disponibilizo para os meus alunos, tá? E esse fornecedor, pessoal, é um dos melhores fornecedores que a gente já teve, não só por questão do preço, mas atendimento e envio dele é bem rápido, beleza? E lá no curso também, pessoal, eu esqueci de falar, vocês também vão aprender a vender as camisas, tá? Eu ensino vocês a vender e não só a comprar, tá? Tem tudo passo a passo lá. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Meu, as camisas aqui é top, hein? Essas daqui não lembra o tamanho delas, ó. Ah, é tudo XL, beleza? Camisa do PSG, camisa top aqui, ó. Essa aqui é 21, 22, tá? 21, 22. Às vezes, pode ser que eu confunda aqui, se eu confundir o número aqui, o ano, dá uns contos aí, porque é muita camisa para lembrar, beleza? 21, 22. Camisa aqui, ó, da Argentina, 21, 22 também. Muito top essa daqui. Essa camisa aqui é bem vendida, beleza? Essa aqui é uma camisa do Corinthians. Top demais a qualidade, tá, pessoal? 21, 22 também. Tudo XL, tá? Tá, mãe? Camisa da Roma, 20, 21 essa. Por mais que ela é 20, 21, ela vende pra caramba, beleza? Então, vale a pena eu pegar ela. E essa aqui é a última camisa do pacote, uma camisa do Real Sociedade, beleza? Essa camisa aqui é muito bonita, ela até parece retrô, mas não é. É uma camisa muito bonita mesmo. Já vou começar abrindo ela aqui para vocês verem, beleza? Ó, pessoal, para vocês que não conhecem camisa tailandesa, essa aqui, ó, eles vêm tudo no pacotinho assim, zip look. Vem normalmente com papelzinho seda na camisa, tá? Esses daqui, inclusive, não veio nessas camisas aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ó. Elas normalmente vêm assim com papel seda aqui na frente, tá? Mas tem algumas aqui que não vieram. E vem com o, tipo, o patrocinador aqui. Essa aqui normalmente, essa aqui não tem porque o patrocinador normalmente é o que vem aqui na frente da camisa é Adidas, Nike, Puma. Mas isso aqui é um patrocinador um pouco inferior, então acaba não vindo, beleza? Vou abrir para vocês estarem vendo aqui, ó. Meu, camisa é muito top, beleza, pessoal? Ó, meu, essa camisa aqui é linda, hein? Essa aqui eu não tinha pego ainda, não tinha visto ela pessoalmente ainda, né? Primeira vez que eu tô pegando ela, deixa eu ver, dá pra cá ver mais fácil, ó. Ó, camisa top, hein, pessoal? XL, né, ela é um pouco maior. GG, né, pra galera aqui, quer saber? Nossa, muito bonita essa camisa, ó. Olha os detalhes dela, meu. Ó, aqui, ó, ela tem Real Sociedade escrito aqui, ó. Deixa eu ver, é, Real Sociedade... E mais um negocinho aqui escrito, ó. Deixa eu mostrar assim que dá pra vocês verem. Não, assim. Ó, meu, muito top, beleza? 9 dólares, pessoal, essa camisa aqui, 9 dólares, tá? Ó a gola dela. Gola muito top, ó. Tagzinho aqui, beleza? Ó, a gola muito bonita. Aqui a gente tem o... O... Um silkzinho aqui do país, né? E aqui, ó, a gente tem silk interno da camisa, tamanho XL, como eu falei pra vocês. Meu, ó, camisa show de bola, beleza, pessoal? Ó, aqui também, ó, a gente tem vários detalhes nela. Eu acho bonito... Por isso que eu achei bonita essa camisa aqui, inclusive eu peguei ela, fazer um teste aí pra ver como vai ser a saída dela, mas acredito que vai ser uma saída muito boa. Ó, aqui tem o patrocínio. Aqui, ó. Mais um patrocínio, um silk, né? E eu não paguei nada além do valor da camisa mesmo, tá? O patrocínio já tá incluso. E aqui, ó, essa daqui não é silk, tá? Isso aqui é um tecido, meu. É um tecido, ó. Com o símbolo do país aí, né? E aqui, ó, tem um detalhezinho aqui. Nessa partinha aqui, ó, que é aqueles perfuradinhos, né? Que é igual a lateral da camisa aqui, ó, pra ventilação. Top, né, pessoal? Não sei se dá pra ver direito aí. Deixa eu ver aqui mais detalhes aqui, ó. Os mesmos detalhes aqui. A diferença é que aqui não tem aquele outro patrocínio. Beleza? Ó, o bordado aí do escudo do time. Perfeito, beleza? Perfeito mesmo. Camisa um por um, tailandesa, beleza? Ó, aqui a gente tem o patrocínio do time, né? Bordado. Patrocínio do escudo. E aqui atrás, ela é lisa, tá? Não tem nome nem número. Mas aqui embaixo tem mais um silk de patrocínio também, ó. Esse silk, pessoal, não sai com facilidade, tá? Se você cuidar da camisa da forma correta, não vai sair com facilidade, beleza? Meu, muito top. E, ó, aqui pra vocês verem o... A costura aí, ó. Perfeito, beleza? Vamos pra próxima camisa aí, que o vídeo não ficar muito comprido. Meu, essa daqui da Argentina, tá lá pra vocês, viu? É muito bonita essa camisa aqui. O mais bonito de tudo é pagar 9 dólares, hein? Ó, camisa top da Argentina aí, ó. Camisa bem vendida também. Beleza? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Porque eu não vi ainda, acabei de abrir. Top, hein? Tá retinho, beleza, pessoal? Ó, o bordadinho aí do escudo. Muito bonito. Aqui a gente tem o bordado aqui da Adidas. E aqui, ó, até plástico tem, ó. Esse plástico aqui eu não tiro, não. Deixa aí pro cliente ver. A qualidade é, ó, XL, beleza? Ó o tecido dela. Esse aqui é da Adidas, né? O tecido é um pouco mais perfurado. Tecido aerôrgida, ó. Aqui a gente tem mais um plástico também, ó. Beleza? Ó, o tecido todo perfurado. Ó, aqui a etiquetinha interna. As etiquetas internas. Essa camisa não tem muito detalhe, né? Ó, aqui mais plástico, ó. De proteção no silk. Deixa eu ver se isso aqui é silk. É silk também, ó. Detalhezinho aí. Beleza? Ó, essa camisa aqui, ela não tem patrocínio, tá? Ela é lisa por completo. Não tem nenhum silk a mais. Bem simplona. Mas é muito bonita também essa daqui, né? Bem vendida, como eu falei pra vocês. Essa daqui, acho que vocês já viram muito o vídeo dela, né? Que é a camisa da Roma 2021. É uma camisa também que vende bastante. Beleza? Se você quiser adquirir meu curso, pessoal, como eu falei pra vocês, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? E também o meu WhatsApp tá na descrição do vídeo pra você que quiser tirar alguma dúvida em relação ao curso, beleza? Tá aí na descrição do vídeo, ó. Camisa da Roma. Camisa da Roma. Beleza? Perfeita também, ó. Ó. Aqui o bordadinho, né? Aqui a gola polo. Não vou mostrar mais detalhes porque eu acho que vocês já devem ter visto um monte de vídeo dela. Inclusive, eu já mostrei vídeo dela também, acho. Aqui, ó. O Hyundai aqui embaixo, beleza? Ó. Perfeito, tá? Ó o bordado. Tudo perfeitinho, bem feito, tá, pessoal? Bem feitinho. Não tem nada mal feito, não. Tipo, descosturado, coisinho branco aparecendo quando vem mal bordado, né? Tudo certinho, tá? E essa aqui é a XG também. Então, a próxima aqui é a camisa do Corinthians 21 e 22. Essa camisa aqui, ó. Eu vi um monte de gente pegando com defeito. E aqui vai uma dica pra vocês, tá? Que estão assistindo esse vídeo aqui. Quando a camisa lançar e você for pegar a camisa com fornecedor, não pegue a camisa quando ela lançar. Espere pelo menos umas duas semanas pra você pegar a camisa. Essa dica é exclusiva lá pros alunos, mas vai pra você que tá começando também. Espere duas semanas pra você pegar uma camisa, porque senão ela vem com muito defeito, tá? Por quê? Porque os fornecedores, eles pegam camisa vazada e fazem as camisas pra vender. E aí ela vem com muito defeito, porque eles não têm ainda a camisa oficial pra se inspirar, né? E também porque, pessoal, as primeiras camisas saem com muito defeito, as primeiras remessas. Então, eu recomendo você esperar um pouco pra você pegar, tá? Então, a galera se precipitou e pegou essa daqui, ó, muito antes e ela não veio um por um. Essa daqui, ela tá um por um, você pode ver, ó. Por que que ela tá um por um? Dá pra ver pelo bordado aqui do Corinthians, beleza? Pelo bordado aqui do Corinthians, ó. E pelas bolinhas também, beleza? Muito top. E eu já peguei ela também versão jogador, né? Acho que tem vídeo aí no canal mostrando. E show de bola, beleza? Deixa eu mostrar aqui essa daqui, ó. É esse aqui que eu ia ver de diferença, ó. O selinho de autenticidade dessa versão jogador, da versão torcedor é... É assim, né? E a do jogador, ela é douradinha. Beleza? Próxima camisa aqui do PSG, né? Última camisa do pacote. Veio com cinco camisas esse pacote. Essa aqui do PSG é muito bonita também. Beleza? Meu, essa do PSG é show de bola. Ó. Show de bola essa do PSG. É uma camisa muito bonita também, né? Bordadinha aqui, ó, dela. Tem só uma linhazinha aqui, mas é só cortar. Aqui o Jordan. O Patrocínio Master, ó. E tem um detalhe aqui nela, se vocês estão vendo, ó. Umas linhazinhas assim, ó. Pessoal, vem com todos os detalhes, tá? É perfeito mesmo, ó. Qualidade. Pra quem usa camisa tailandesa, nunca mais compra o original. Pra falar bem a verdade pra vocês, ó. Porque não vale a pena você pagar 280, 300 reais, 350 reais. Uma camisa que você pode ter acesso por 47 reais. Eu comprei essa, 46. E se você for revender pro seu cliente, você vai vender mais ou menos o quê? A 120, 150 reais. Que vale muito a pena. O cliente vai pagar metade do preço aí, praticamente. Pra ter uma camisa que é igual à original, beleza? A única diferença é que você não vai ter nota fiscal da camisa. Mas você vai... Pra que nota fiscal também? Vai jogar fora, né? A nota fiscal. Ou vai guardar na gaveta. Beleza? Ó, top, né? Muito bonita. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Ou me chama no WhatsApp. O link do meu curso tá na descrição. Curso de importador esportivo. Beleza? Antes que vocês... Ah, Sabrina. O que você vai ensinar tanto no curso? Lá na página de vendas, pessoal. Na página do meu curso, eu tenho dois vídeos lá. Mostrando pra vocês. Na verdade, eu tenho vários vídeos. Mas, explicativo, eu tenho dois vídeos que eu mostro pra vocês. Os produtos que você vai conseguir comprar. Mostro pra vocês também. Você vai ter acesso aos fornecedores. Tem mais de 70 aulas lá no meu curso. Tudo passo a passo, beleza? Então, os meus alunos estão bem satisfeitos. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês lá no curso. E até o próximo vídeo.